e boa tarde gente eu passei aqui rapidinho para falar para vocês enquanto eu vou almoçar o meu papá hoje ó linguiça salada de cenoura cebola um fritinho berinjela e essa saladinha de arroz e feijão então antes que eu me esqueça eu gostaria de falar para vocês que o meu Instagram é arroba Elias Marcelo 360 tá se inscrevam no meu canal né seguindo eu me seguindo no Instagram fica melhor para gente conversar né então gente é eu fiz tô fazendo esse vídeo aqui hoje para dar uma dica para vocês para quem tá com tosse sabe aquela tosse gosmenta aquela tosse assim seca né que dói o peito tem uma receita aqui em Brasília que a gente usa muito que é açafrão limão água e mel quem não gosta de botar mel não coloca tá bom gente mistura uma colherzinha de açafrão meio meia banda de limão mistura um pouco colher de mel bateu mexeu tomou com certeza você vai ser livrada da sua tosse bom era esse o recado que eu queria dar um 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 berinjela e aqui não é um 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 bom então as pessoas que comentam assim comigo aqui a que o seu canal é sobre comida não dicas de saúde e alimento né aí vou tá gravando também fora tô fazendo agenda fazendo contato para poder ir para o centro no plano e no lago restaurantes bares para mostrar para vocês como é que aqui em Brasília que é bom quando vocês virem aqui em Brasília vocês vão amar bom tô degustando aqui minha comida com comida né que é gostosa cebola humm humm delícia humm maneiro sim humm 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 Aperta o sininho de notificações Fica bom Aqui em Brasília está um sol quente Mas é assim mesmo, né? Todo lugar Bom Antes que eu me esqueça Deixa eu botar mais uma pimenta aqui Gosto de pimenta Antes que eu me esqueça aqui Querer mandar um beijo Para a Baianinha Gente boa finíssima Lá da Bahia A Imundinho Furacão do Maranhão Para vocês meus inscritos Família E família minha que está na Itália Que eu não conheço Um dia quem sabe eu vou conhecer esse povo, né? Comer peito e salar Ó Eu vou deixar aqui na descrição O remédio caseiro Para quem está com essa tosse Tá bom? Agora eu vou Muito bom Gostei Olha só o laço que está lá Tá solo A pessoa aqui em casa já almoçou Está lá na sala assistindo E eu agora que vou almoçar Então é isso Se inscreva no meu canal Me siga lá no Instagram Dê aquele like maroto Gostoso e maravilhoso Mas não se preocupe Eu estou agendando lugares aqui em Brasília Para levar até vocês Para você ver como que aqui em Brasília é top Vou lá no lago Pontos turísticos Água mineral Vou arrasar Vocês vão amar também Tá bom? Agora eu estou começando A fazer os vídeos Mostrando para vocês Um pouco só da minha vida Não toda a minha vida Quando eu estiver atendendo Meus clientes Vou mostrar assim Um pouquinho de longe Quando eu fazer salgado Todo tipo de atividade Eu vou mostrar Mas o meu canal Ela é focada em Dicas de saúde e alimentos Tá bom? Então tem muita coisa ainda Para eu mostrar Vocês vão amar Vão adorar Tá bom? Beijoca para vocês E até o próximo vídeo Volto a reiterar Dê aquele like Para me ajudar Se inscreva no canal Se você gostar Ah, e se você tiver Alguma sugestão De um prato De uma entrevista De um lugar Que você queira conhecer Aqui em Brasília É só entrar lá no Instagram E falar Marcelo Gostaria de saber Tal assunto Ou que dia Que você vai fazer Tal prato Fazer mesmo Passo a passo Para vocês entenderem E curtirem Tá bom? Beijo Até a próxima Brasília está quente